Realmente, Ademar, já há mais de 60 dias nós iniciamos esse projeto, que era um compromisso do prefeito Gustavo Bonotto, de tentar levar a saúde mais próximas das pessoas. Então, nós botamos em prática a unidade imóvel de saúde. Porém, como nós não tínhamos dado nenhum, eu sabia, porque a época que eu comecei a trabalhar, que eu me formei e comecei a trabalhar, eu lembro que havia uma espécie de unidade imóvel, onde a saúde se deslocava para o interior para prestar algum atendimento, mas que logo em seguida isso foi extinto e depois nunca mais retomado. Então, não tínhamos dados se seria um programa bem-vindo ou não, se seria aproveitado ou não. Mas nós acreditávamos, e por isso estava no compromisso da administração, nós acreditávamos que, pela dificuldade de transporte das pessoas do interior, pela dificuldade até mesmo das pessoas idosas de virem para a cidade para consultar, para trocar sua receita, que nós teríamos sucesso nessa nossa nova empreitada. E, acreditando nisso, nós começamos a desenvolver esse projeto. Inicialmente, pensamos em comprar uma estrutura para a gente poder se deslocar até o interior, porém, como eu falei, de repente nós iríamos investir aí duzentos e poucos mil reais, trezentos mil reais numa unidade, sem termos ideia se funcionaria realmente. De repente, as pessoas não usariam essa estrutura. Então, começamos de maneira bastante módica, com uma estrutura montada e desmontada rapidamente, com uma equipe, onde a gente desloca a equipe que vai fazer consultas de enfermagem, consulta médica, testes rápidos, alguns exames lá no interior. E a nossa surpresa foi muito positiva. Nós fizemos, já estamos na segunda rodada, a gente já fez toda uma volta no interior. Na primeira volta, já fomos surpreendidos positivamente. Nas comunidades em que nós chegávamos, bastante pessoas, algumas pessoas para trocar receita, algumas pessoas para consultar, pessoas que estavam doentes em casa, mas que relutavam em vir para a cidade. Então, a gente notou que o caminho é por aí mesmo, é por aí que nós temos que seguir. E outra coisa que nós começamos a notar diz respeito à questão da saúde mental. Aproveitando que passou janeiro branco, o que nós notamos que as pessoas iam lá, consultavam, faziam sua consulta, pegavam o seu remédio, porque a gente leva a farmacêutica também com a medicação, a doutora prescreve, ela pega a medicação. Elas consultavam, trocavam sua receita, pegavam sua prescrição, porém elas não iam para casa. Ficavam sentadas lá conversando, conversando com pessoas diferentes, com pessoas que elas não conhecem ou não conheciam, que agora estão conhecendo e que estão se tornando um pouco mais íntimas. Isso faz muito bem. Isso faz muito bem. Nesse sábado agora que passou, nós estivemos Capão do Cedro, Santa Luzia e Cé de Argento. Foi um espetáculo. As pessoas se sentem bem. Exatamente. Era um ponto que nós não tínhamos pensado. Nós tínhamos pensado na comodidade de você conseguir trocar a sua receita sem precisar vir para a cidade. De repente não está se sentindo bem, de repente pegar uma medicação para melhorar, mostrar seus exames, solicitar exames. Tudo isso a gente tinha pensado. Mas nessa parte do convívio, da saúde mental e da troca de experiências.